Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha, por A.W. Tozer Capítulo 20 Meditação da Páscoa No hemisfério norte, a Páscoa cai na estação da primavera, num tempo que é bastante apropriado para a celebração que fazemos da ressurreição de Cristo. É que na primavera a natureza desperta-se de sua longa hibernação e na Páscoa o pensamento dos cristãos em toda parte volta-se para a maravilha que foi o Salvador ter deixado o túmulo vazio, saindo dele depois de ter enfrentado duramente o pecado e a morte. A ressurreição de Cristo foi um ato que se deu num dado momento da história. Isso não depende de forma alguma da estação em que celebramos e se celebramos ou não esse fato histórico que aconteceu uma só vez. Contudo, podemos ver que as obras de Deus na natureza nos dão a entender as suas obras na redenção e a primavera chega a ilustrar um pouco do milagre da vida na nova criação. Nicolas Herman, aos 18 anos de idade, foi levado a Cristo por ver, no meio do inverno, uma árvore toda seca e sem folha alguma. Quando considerou consigo mesmo que mudança a primavera faria naquela árvore, ele raciocinou que se Deus podia alterar tanto uma árvore, ele poderia mudar o coração de um pecador também. E Deus não o decepcionou. O seu coração foi mudado e a partir daquele dia ele devotou a sua vida ao serviço de Cristo. Um incontável número de cristãos nos últimos 300 anos tem dado graças a Deus por ter aquele jovem, de nome Nicolas, visto aquela árvore sem folhas. Para aquele que se encontra em meio a um rigoroso inverno, tendo ao seu redor uma paisagem de neve e gelo, sentindo seu silêncio e o seu frio congelante, É necessário ter uma certa medida de fé para poder acreditar que em algumas poucas semanas todo o indício do frio desaparecerá completamente. Que as brancas colinas cobertas de neve ficarão vestidas de verde e que os riachos que se encontram petrificados de gelo estarão tendo a sua correnteza normal debaixo de um sol de verão. Porém, a nossa confiança nunca se decepcionará. Ao Senhor pertence a terra e a árvore ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. É difícil imaginar alguma coisa mais sem esperança do que um enterro. Quando o corpo de Cristo foi removido da cruz, envolvido num limpo pano de linho e colocado num novo túmulo que havia sido escavado na rocha, Quantos dentre os que olhassem para aquele túmulo teriam alguma fé que lhes desse a esperança de ver em três dias Aquele cadáver com vida permanente andando de novo entre os homens? Mas foi isso que aconteceu. A vara de arão floresceu. A árvore sem folhas em que o Salvador morreu encheu-se de flores. O que estava totalmente morto antes tornou-se vida com o toque de Deus e a sua morte tornou-se o portal para a vida eterna. A ressurreição de Cristo, repetimos, é algo que aconteceu uma só vez. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Mas os cristãos morrem. A cada dia corpos de pessoas que eram crentes são levados ao cemitério e enterrados sob o cântico de suaves melodias e de citações das escrituras feitas com muita ternura. Não importa o quanto queiramos ignorar o assunto. O fato é que os cristãos morrem, tal como seu Senhor também morreu antes deles. Seu estado insensível, seu repentino e estranho silêncio, que não podem ser quebrados nem pela intercessão de um coração angustiado, mas com muito amor. Sua aparente derrota diante das implacáveis forças da natureza. Tudo isso atordou ao coração e, para se dizer a verdade, desperta temores perturbadores quanto a que com a morte tudo acabou. Que aquela foi a última vez que vimos os nossos amigos que morreram. Quando enterramos os nossos queridos, é tempo de inverno. É o que parece ser para o coração natural. Assim deve ter parecido para alguns dos cristãos de Tessalônica. Porque se não fosse assim, por que Paulo teve que escrever e exortá-los para que não se entristecessem como os demais que não tinham esperança alguma? Uma coisa que a ressurreição nos ensina é que não é para confiarmos nas aparências. A árvore sem folhas diz, por sua aparência, que não haverá um novo desabrochar. O corpo de Jesus naquele túmulo novo de José de Arimateia, parecia indicar o fim de tudo para Cristo e para os seus discípulos. A flacidez do corpo de um crente recém falecido dá a ideia de uma derrota permanente. Contudo, como são falsas todas essas aparências? A árvore vai florir de novo. Cristo ressuscitou o terceiro dia de acordo com as escrituras. E o cristão ressuscitará ao ser dada a palavra de ordem do Senhor, ao ser ouvida a voz do arcanjo. Pela fé, podemos suplantar a aparência de derrota, sabendo que por fim o verdadeiro crente não poderá ser derrotado. São palavras de Jesus, porque eu vivo, vós também vivereis. Esta é a mensagem da Páscoa. Que mensagem abençoada para o mundo todo, se ao menos as pessoas nela crescem. Amém.